Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que consumo com suor do meu emprego Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego E onde eu me abumo, eu tenho fé no meu apego Eu sou vosso teixe amigo, com quem me faz cafuné Como o vampiro almocego é o homem e a mulher O meu nem baixar é nato, eu talvez estou falando negro Eu tenho amor e amigo de fato Nos lugares onde eu chego, eu estou descontraindo Nem que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse curva Nunca falar da vida alheia, imagino sinceramente Na vida a coisa mais feia, é gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que consumo com suor do meu emprego Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego E onde eu me abumo, eu tenho fé no meu apego Eu sou vosso teixe amigo, com quem me faz cafuné Como o meu amigo almocego é o homem e a mulher O meu nem baixar é nato, eu não estou falando negro Eu tenho amor e amigo de fato Nos lugares onde eu chego, eu estou descontraindo Nem que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse curva Não tô falando da vida alheia, batido sinceramente Na vida a coisa mais feia De barriga cheia Mas é gente, é gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia Eu estou dizendo financeira Minha questão não mostra Minha questão nãoioni Deixa eu deixar Minha questão não Minha questão não Minha Rádio Minha 750